Escuta aí e abraça o papo Lá na pedreira no arco anda do blindado E o playboy já lançou uma nova moda Já mandou buscar um acenal só de meiota Muitos criticam nosso jeito de viver Ele cá mesmo era o Li e o rei Muitos dinheiros, conta de nosso arraba Nem tem mais dinheiro Mas a misa depois de sempre deixou ligado Se tiver ano, ele está no viadinho O bagulho tá muito forte, o certo vira errado A caixa ao dinheiro, mas quem tenta na cidade ver É o dinheiro e para de janeirar Volta pra trás, golpe por pra trás Tudo é a copa de um cara Escuta, escuta aí e abraça o papo Viu? Já mandou buscar? Agora só que eu ganho de nada e eu não sei se é verdade Hoje pareceu um cara que eu tô morrendo de saudade Tá ligado nessa parada, isso aqui é o microfone Rapaziada, tu posso caralho? Tira o seu cabelo da hora Adorei a piscina